Olá pessoal, eu sou o Serrano e eu quero falar com vocês sobre o que é a PEP, onde conseguir, como tomar e se ela é realmente equitável. Bom, primeiro, o que é a PEP? A PEP vem da sigla em inglês que seria a profilaxia pós-exposição para pessoas sodo-negativas que se envolveram em alguma situação de risco de contrair o HIV. Por exemplo, compartilhamento de agulhas para drogas indietáveis, ou a prática do sexo sem preservativo, ou por acaso a camisinha vem a romper. Então, todas essas situações, entre outras também, pode ser feito o uso da PEP, porque caso você disponha da sorologia dessa pessoa, você não sabe se você contraiu ou não o vírus HIV. O ideal seria que você e a pessoa fossem até o Sistema Único de Saúde para fazer a testagem e saber a sorologia. Se você é a sorologia negativa e a outra pessoa também é a sorologia negativa, beleza, não existe risco algum. Mas se você desconhece a sorologia da pessoa, é importante que você busque a PEP. A PEP você vai conseguir ela no Sistema Único de Saúde, como eu falei, aqui no Rio de Janeiro você consegue na FIU 2 e em outros hospitais também. É muito importante você saber que a PEP você pode conseguir ela na parte de emergência, do posto de saúde ou do hospital que você for. Você vai na emergência, você explica para a pessoa a situação que aconteceu com você e fala que você quer fazer o uso da PEP. Se a pessoa não souber o que é a PEP, você explica para ela o que seria a PEP e você quer fazer uma consulta com o médico. Durante a consulta é muito importante você dizer realmente tudo o que aconteceu, porque o médico vai saber a melhor medicação que vai ser indicada para você. Porque tem casos que podem ser a infecção pode ocorrer mais rápido e outros casos não. Então, por exemplo, o uso de droga injetável, o vírus já vai estar direto na sua corrente sanguínea. Agora, de repente, se for durante um ato sexual, primeiro o vírus vai estar mucosa até ele atingir a célula e começar a se replicar. E todo esse processo, ele leva 72 horas. Por isso que é importante você tomar a PEP em até 72 horas. Se passar as 72 horas, ela já não vai ser eficiente para você. Ela é eficiente o quanto antes. Então, o ideal seria tomar a partir das 2 horas após o ato sexual. Se você não puder, tome o quanto antes. Vai ao médico, conversa com ele direitinho, fala o que aconteceu. E assim que você receber a medicação, a medicação é esse tipo de medicação aqui. É o dolotegravir, e o tenovolvila e o fudina. Esses dois. Aqui são duas drogas e um comprimido. Aqui vai ser apenas um comprimido. Então, você vai tomar dois comprimidos. Dois comprimidos. Um contendo o dolotegravir e o outro comprimido contendo umas duas drogas. Você tem que fazer esse esquema durante 28 dias. É importante você tomar sempre no mesmo horário. Não pode deixar de tomar nenhum dia. Você vai tomar durante 28 dias. Depois dos 30 dias após a exposição, você vai fazer uma nova testagem para saber como está a sua situação. Depois, se der negativo, você vai fazer novamente, depois de 30 dias, uma outra testagem. E depois de mais 30 dias, outra testagem. Ou seja, todo o tratamento. O tratamento dura 28 dias, mas as testagens são 90 dias. Você faz 30, depois 30 e depois mais 30 dias. Você vai fazer a sua testagem para ver como é a situação. Agora, se a PEP é eficiente ou não, tem inúmeras variáveis. Vai contar a partir do tempo que você tomou. O quanto antes você tomou. O quanto antes das 72 horas. Você tomou, você está tomando até 24 horas. Então, ela vai ter uma eficiência. Se você está tomando durante os 28 dias direitinho, todo o horário, não deixou de tomar nenhum dia. Ela vai ser também muito eficiente para você. Quanto mais tempo você levar para procurar a PEP e se você tomar essa medicação errado, a eficiência dela vai ser menor. Entendeu? Agora, sobre efeitos colaterais, cada corpo vai reagir de uma maneira. Você tem que entender que a PEP é um conjunto de antirretrovirais. Então, é um conjunto de drogas muito forte. Algumas pessoas é comum sentir dores de cabeça, enjoo, mas tudo isso nos primeiros dias. Com dor, ter gravido, geralmente não acontece esse tipo de coisa. Mas isso vai depender de cada organismo. Entendeu? E se acontecer, procuro médico, explique o que aconteceu, que você não está se sentindo bem. De repente, ele pode substituir essa medicação. Mas não deixe de tomar. Entendeu? Nunca deixe de tomar. Vocês podem conseguir ela também através de um aplicativo chamado PEP. Ele vai te informar o local mais próximo para você conseguir durante 24 horas do dia. Então, é muito importante. Entendeu? Desejo boa sorte para vocês que estão fazendo uso da PEP. Com certeza ela vai funcionar direitinho. Se você tomar ela todos os dias, procurar até 72 horas. Quem tiver dúvida ou quiser completar alguma coisa que eu deixei de falar, escreve aqui nos comentários. Vamos fazer isso um bate-papo, de uma forma educada e trocar informações. Porque quanto mais a gente fala, mais informações a gente vai conseguindo. E as pessoas vão ficando um pouco mais tranquilas. Porque, geralmente, quem procura a PEP está muito preocupado, muito desesperado. E faz todo esse tratamento de 28 dias com muita agonia. Então, vão criar esse espaço para a gente conversar e tranquilizar e informar uns aos outros. Tá bom? Boa sorte para vocês. E podem deixar dúvida aqui, qualquer coisa. Que eu vendo, eu vou responder. E vou colocar também alguns links aqui embaixo do vídeo, na descrição. Para vocês se informarem um pouco mais. Tá bem? Um grande abraço. Até breve. Até breve.